Foi cruel demais roubar a minha vida assim Fugindo com alguém eu fico sem ninguém Então só, só e sem o lar Com tristeza em meu olhar Eu não me assubrir quem eu sou Guardo este segredo em meu coração E vou ser feliz então E quando voltei, o amor aconteceu Enfim Encontrei meu pai